A sua meta tem que ser grande, tem que mirar na lua. Se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Você quer quanto? Eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando a medicina? Ah, porque o papai gosta. Então manda seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher a profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isso, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então o primeiro tem que ser sua. Você está fazendo o que você gosta, se você não tiver, se muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em três anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em oito meses, eu dei minha primeira apresentação em Washington DC, para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você vale a pena se obrigar por elas. Porque meta pequena não estimula. Se você mirar na lua e arrasta, vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Você igualzinho ao seu pai, todo mundo sabe disso, menos você. Porque quando você diz, eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz, eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado duas vezes. Primeiro você cria aqui e depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade. Ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora, se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Aí eu quero mais. Vou te dar mais um dólar, tá bom? Não adianta. Não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo. Mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Às vezes estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim, eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano. Falei, quanto você tem? Eu falei, não sei. Duas semanas depois ele me liga. Você não vai acreditar. Eu sou meio que eu tinha no banco, eu tenho 55 mil dólares. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim, Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento, meu amigo? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, você apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica. Ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser, você liga para mim e diz assim, como é que eu chego aí? Eu perguntei onde você está. Onde você está? Ah, não sei. Eu não posso me ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades? Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se você só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes, ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar cinco dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar cinco dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica. Porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar duas metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo e ao mesmo tempo ficar cinco dias com a minha família por semana. Então, você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando. O que é que eu quero? O que é que é? Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse. Às vezes uma meta que você tinha, você fala, não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta. Hoje eu não quero mais. Às vezes você trabalha, trabalha, trabalha anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais. E quando você termina, e aí? E agora? Eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás. Porque os seus valores mudam. Os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram. Os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também que fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. e você tem que fazer a meta não é o que você quer em um ano, dois, cinco, dez, não. É o contrário. É o que você quer em dez anos, o que você quer em cinco, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui dez anos? Para eu estar lá daqui dez anos, onde que eu tenho que estar daqui cinco? Para estar lá daqui cinco, onde que eu tenho que estar daqui um? Para estar lá daqui um, onde que eu tenho que estar e assim por diante? Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente nos dez anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos dez anos e trazer de lá para cá ou do que daqui para lá. Então com essas características que eu acabei de lhe apresentar, eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes em seguida para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? Vinte por cento mais feliz esse ano do que ano passado? Pode medir felicidade. A felicidade não é meta. A felicidade é estar de espírito. Fica feliz agora. O que está segurando? A meta é uma coisa que você tem que estar em um ponto, tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade, você não precisa de uma etapa. Você pode ficar feliz agora. Então, meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isso, e na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar em uma velocidade enorme. Isso aqui é um carro? Tá bom. Que marca? Que cor? Como que é o painel? Como que é o estufamento? E etc. No momento que você começa com mais detalhes no processo cibernético, isso se manifesta de uma forma diferente. Certo? Tchau! 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 Amém.